Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um café. Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo que veio assistir, agradecer principalmente a Marisa, a nossa convidada de hoje. A Marisa do Seis Cantarino, ela é atualmente doutoranda na Unicamp, mas antes ela fez a graduação em matemática aplicada e também o mestrado na aplicada na USP. Agora ela passou para matemática pura na Unicamp, está aí concluindo o doutorado dela na área de dinâmica, hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre uma introdução à dinâmica hiperbólica, história e exemplos. Agradeço muito sua presença aqui, Marisa, agradeço todos que vieram nos assistir e quando você quiser começar, fica à vontade. Tá bom, muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre a dinâmica hiperbólica, primeiro na parte da história e vou falar um pouco da história da dinâmica bem brevemente também para dar um pouco de contexto e depois eu passo para definições, exemplos, mas eu não vou entrar assim em detalhes muito formais, eu vou falar mais das propriedades e definições a partir dos exemplos mesmo. Bom, primeiramente, o que que é dinâmica, né? Opa, cadê? O que que é dinâmica, né? A dinâmica, ela é a ação de uma função ou de uma família de funções no espaço. Qual é a motivação, né? Para fazer esse tipo de estudo? A motivação veio do estudo de estados físicos no sistema, né? Então, normalmente, a ação, quando a gente fala ação aqui, é formalmente a ação de grupo. Então, seria uma ação de Z, seria para ver o estado de um sistema de tempos em tempos, né? A cada observação, ou de N, né? Se não for inversível, ou a ação de R, ou de R mais, seria para ver o movimento contínuo, por exemplo, de um ponto material com relação ao tempo. Em geral, né? Surgiu principalmente com isso, mas a gente pode ver dinâmica também como a ação de outros grupos, mais gerais. É que aqui a gente tem a motivação de ver a ação do grupo como a passagem do tempo. E aí, o que a gente acaba trabalhando mais vezes, vai ser como a ação de Z ou N. Os iterados de uma função, né? Do espaço, ele mesmo. Então, você vai ver F, F2, F3. Você vai vendo os iterados da função nesse espaço, como se fosse a passagem de N observações no estado de um sistema físico, por exemplo. Ou um fluxo, né? Que depende de um tempo, também é uma função do espaço nele mesmo, e você está vendo um movimento contínuo, como, por exemplo, a solução de uma equação diferencial, que também tem essa motivação física, por exemplo, do movimento dos planetas. E aí, na dinâmica, né? Qualquer ação de grupo, a gente pode chamar de sistemas dinâmicos. Estudar ações de grupos também faz parte de sistemas dinâmicos. Só que na dinâmica, a gente está particularmente interessado em olhar para o comportamento qualitativo dessas funções. A gente não quer saber quanto que vale essa função aqui no ponto X igual a 0,3. Isso não interessa para a gente. O que interessa é saber o comportamento. Então, principalmente o comportamento assentótico, né? Nos limites aqui, quando o tempo, entre aspas, né? Porque normalmente a gente usa essa coisa do grupo como tempo, vai para infinito. E aí, esse qualitativo significa, do ponto de vista estatístico, né? Que seria, tipo, da teoria da medida, ou topológico. E aí, como surgiu, né? Essa área de sistemas dinâmicos. Antes de ter esse tipo de estudo qualitativo dos sistemas, o tipo de pensamento que existia sobre o estudo dos sistemas físicos era um pensamento determinista, né? Principalmente até o final do século XIX. Esse pensamento, ele é representado por essa citação aqui do Laplace, que basicamente ele diz, se você tiver um computador muito bom, você consegue prever o futuro. Basicamente é isso que ele está falando, né? Considerando o estado presente do universo como efeito do seu estado anterior e causa do estado a seguir, se tiver uma inteligência grande o suficiente para levar todas as variáveis e todas as leis de movimento, todas as coisas em consideração, supondo que tudo fosse modelado a partir de fórmulas que podem ser diretamente calculadas, a gente conseguiria saber o passado e o futuro de todas as coisas do universo. E era com esse pensamento que as pessoas lidavam, por exemplo, com a mecânica celeste, né? Elas queriam achar equações que modelassem ali o movimento dos planetas que, dado a posição e a velocidade, por exemplo, dos planetas, você soubesse exatamente onde o planeta estaria depois de passado tanto tempo. Ou de passado anos, né? Você discretiza o tempo em anos, por exemplo. Aí, no final do século XIX, a partir dos trabalhos do Poincaré, teve uma mudança de paradigma. Porque, quando ele estava estudando o problema dos três corpos, né? O que é o problema dos três corpos? Imagina que você tem três planetas, todos eles têm uma massa que interfere pelas leis da gravitação no movimento um do outro, né? Então, tem essas leis de interação mútua que tornam o movimento deles bastante complexo. Se forem dois planetas, a gente sabe que o movimento vai ser um movimento elíptico. Só que, quando a gente tem três planetas, isso fica muito, muito, muito complexo. E era um dos objetivos, na época, estudar isso para saber prever o movimento do sistema solar, para saber se o sistema solar era estável, se era instável, todo esse tipo de coisa. E aí, quando o Poincaré está estudando isso, ele descobriu que não há solução analítica geral para esse tipo de problema. O que isso significa? Não tem uma fórmula fechada que você dá para a posição e velocidade desse ponto com relação à posição e velocidade dele e dos demais. Não dá para escrever isso como um sistema explícito de equações. E aí, ele passou a estudar esse problema do ponto de vista qualitativo. E, a partir disso, várias áreas da matemática foram desenvolvidas, a partir do trabalho dele estudando esse problema. Em particular, a topologia, né? Várias coisas de topologia, topologia algébrica, começaram com os trabalhos do Poincaré, apesar dele não ter formalizado na época, os trabalhos dele eram um pouco obscuros. Surgiu daí. E aí, um teorema bastante utilizado, né, em sistemas dinâmicos, é um dos primeiros teoremas que a gente vê nos cursos de dinâmica com teoria da medida, né, que a gente chama de teoria ergódica, é que se a gente tem um movimento, pode ser um fluxo, a gente chama de fluxo essa dinâmica que é com o tempo nos reais, né? Se não, a gente chama de dinâmica discreta. Mas aqui, como a gente está modelando com o movimento dos planetas, eu vou anunciar assim, mas é mais geral, só para vocês terem uma ideia. Se um fluxo preserva volume, o que significa preservar volume? Não distorce o tamanho das coisas, né? É um movimento da mecânica celeste no mundo, o tamanho dos planetas, então está dentro dessa coisa. Se um fluxo preserva volume, suas órbitas são limitadas, então para todo aberto nesse espaço, existem órbitas que interceptam esse aberto infinitas vezes. Ou seja, esse espaço que, se fosse olhar para essa motivação do problema dos três corpos, o espaço seria um espaço com as posições e velocidades de todos os pontos. e aí, esse esse teorema dele está dizendo que para um conjunto suficientemente bom do ponto de vista da topologia, que é um conjunto aberto, vai ter uma certa recorrência. É claro que, aqui eu estou falando bem por cima, né? Não é o enunciado preciso, mas só para ter uma ideia do que significa comportamento qualitativo. É esse tipo de coisa que a gente está falando. Esse tipo de coisa. A gente não quer saber o ponto específico onde vai estar. A gente quer saber se tem propriedades que a gente pode observar do ponto de vista da passagem do tempo. Se vai voltar para perto de si mesmo, se vai passar perto de outro ponto, e por aí vai. Aí, uma coisa importante para formalizar esse tipo de estudo qualitativo foi o conceito de estabilidade, né? Um conceito que a gente mais usa na dinâmica é o de estabilidade de LAP9, que nem sempre as pessoas chamam por esse nome, mas é o que a gente tem como antônimo de caos, né? Quando falam de dinâmica e caos, o caos seria quando não tem esse tipo de estabilidade. E aí, eu escrevi aqui com palavras, só para não ficar muito com muita anotação carregada, mas basicamente a estabilidade de LAP9 significa que pontos suficientemente próximos têm a distância de suas órbitas convergindo para zero. Em que sentido, né? O que significa isso? Significa que se, para uma passagem de tempo lá suficientemente grande, se eu pegar onde os pontos vão estar, depois de N iterados, se eu quiser que eles estejam Y próximos, basta pegar os pontos aqui no tempo inicial, delta próximos. É esse tipo de coisa. E aí, a estabilidade assintótica é o mesmo tipo de comportamento, só que com essa distância convergindo para zero quando o N vai para infinito. Então, eu tenho uma vizinhança fixada do ponto. A vizinhança está fixada, ela não depende do Y. Que conforme o N vai crescendo, você pega um ponto aqui dentro, eles vão ficando cada vez mais pertinho. Basicamente, é isso. A estabilidade é o seguinte, dois pontos estão perto. Vai passar o tempo, eles vão continuar perto. Isso é estabilidade. Se passar um tempo, eles continuarem longe, é caos. Era essa a maneira como a gente pensava a estabilidade ali no começo do século XX. Aí, logo no começo do século XX também, começou a surgir interesse por outro tipo de estabilidade, que a gente chama de estabilidade estrutural. O que significa estabilidade estrutural? Essa daqui que eu acabei de falar, a estabilidade de LIA por 9, você tem uma função F fixada. E você está olhando para a estabilidade dos pontos onde a F está agindo. Esses pontos podem representar posição e velocidade, pode representar qualquer coisa ali, gases, não sei. O modelo que você está aplicando, se vier de alguma aplicação, vai ter um estado. E aí, para estados próximos, você quer que no passado um certo tempo, os comportamentos sejam próximos. É isso que a gente está falando. Quando a gente fala de estabilidade estrutural, a gente vai falar da estabilidade da função, não dos pontos. Por isso que é estrutural, da estrutura toda. E como que isso acontece, né? Como que a gente fala isso? Primeiro, a gente precisa falar que uma função está perto da outra. Então, eu tenho aqui uma função F, e aí, para algum tipo de conjunto de funções, eu vou querer uma G suficientemente próxima da F. E aí, se elas forem suficientemente próximas, eu quero que o comportamento delas seja o mesmo. O que significa que o comportamento delas seria o mesmo. Tem algumas noções de equivalência em dinâmica. A mais clássica é a conjugação topológica. O que significa que existe uma função H do espaço aí onde a X e a F estão definidas, tal que H bola F é igual a G bola H. Isso significa que tudo que for dinâmica topológica, tudo que acontecer qualitativamente do ponto de vista topológico, com a F, vai acontecer também com a G. SH aqui é um ômio, né? Então, ele vai ser inversível, então você consegue carregar a dinâmica topológica de um para o outro. Então, o que tiver de... Tudo que for topológico, coisa densa, coisa aberta, sei lá, tudo que for topológico de um vai ser igual do outro. A dinâmica do ponto de vista topológica é absolutamente a mesma. É uma relação de equivalência, é isso. E aí, a estabilidade estrutural significa que a gente pega o F e o G perto. Normalmente, né, a gente pega F e G C1, opa, F e G C1, e aí a gente olha para a topologia C1, que as funções estão perto uma da outra, as derivadas estão perto, falando bem grosseiramente. E aí, no começo do século XX, esses dois matemáticos russos, Andronov e Pontriaguin, mostraram que a maioria, né, do ponto de vista de ser um conjunto residual, um conjunto aberto e denso, um comportamento típico, a maioria dos fluxos em superfícies são estruturalmente estáveis. Ou seja, se você pega uma superfície, você pega um ponto e vai vendo o movimento dele por um campo vetorial, por exemplo, o movimento contínuo dele, esse movimento vai ser estruturalmente estável. Ou seja, se você muda um pouquinho a maneira como o ponto está andando numa superfície, ou seja, obrigatoriamente aqui é dimensão 2, topologicamente não vai mudar nada. Topologicamente vai ser a mesma dinâmica. Por que que isso é importante? É muito importante para aplicações, por exemplo. É claro que na matemática nem tudo tem interesse em aplicações, mas a estabilidade em particular e a estabilidade estrutural são importantes para aplicações. Porque pensa assim, se a gente está usando dinâmica para modelar um fenômeno físico, um fenômeno econômico, biológico, epidemiológico, sei lá, essa F, normalmente ela pode depender de parâmetros. E esses parâmetros podem ser obtidos experimentalmente. Você faz um experimento e acha o parâmetro com um erro. Então, a F seria o modelo ideal. só que o que você está trabalhando é agir, porque ela depende desse parâmetro aí que tem um erro. Se a dinâmica delas não for parecida, então o seu modelo não está retratando o fenômeno de verdade. Então, esse foi o motivo que surgiu esse interesse, especialmente porque a dinâmica surgiu com motivação física. Bom, e aí, em meados do século XX, os matemáticos começaram a se perguntar se esse tipo de estabilidade existia para dimensões mais altas. Na verdade, existia uma esperança de que, tipicamente, dado uma variedade, se você olha para os espaços de todas as funções daquela variedade, seria um comportamento típico essa estabilidade estrutural. E a esperança era que sim. Só que aí, o Stephen Smale, que é esse senhorzinho aqui, mostrou que não. E aí, se começou a estudar que tipo de função teria a estabilidade estrutural, já que tinha exemplos aqui que você pegava uma função e num abertinho perto dela não tinha estabilidade estrutural, ou seja, não era um comportamento típico no espaço de funções. Então, que tipo de função tem? E que tipo de função vai ter, que tipo de condição vai caracterizar a estabilidade estrutural? Essa foi a grande motivação para o estudo da dinâmica hiperbólica. E aí, em 1969, o Dimitri Anosofi, que é esse senhorzinho aqui, introduziu uma classe de exemplo que são estruturalmente estáveis, ou seja, eles tinham as condições lá necessárias para serem estruturalmente estáveis que a gente chama de difeomorfismos uniformemente hiperbólicos, que é o que eu vou introduzir daqui a pouco. Esse que ele introduziu, na verdade, veio do estudo de fluxos em superfícies de fluxos geodésicos em superfícies de curvatura negativa. então pega uma superfície tipo essa aqui que tem curvatura negativa e aí o fluxo geodésico é você pega um ponto, escolhe uma direção e anda pela geodésica lá daquela direção. E esse seria um movimento contínuo em cima dessa superfície. E aí, ele mostrou que se você pega esse fluxo e discretiza ele, ou seja, você pega um tempo fixado, por exemplo, t igual a 1, pega um ponto, anda o tempo igual a 1 e ele vai parar aqui. Então, essa é a função. Você pegou o ponto x e se levou no f de x. Olha para essa função como função discreta. Essa função vai ser estruturalmente estável. Porque essa pergunta da estabilidade estrutural ela é tanto para fluxos que é a dinâmica contínua quanto para a dinâmica discreta. E aí, o Ismail também em 1966 ele fez um modelo também que tinha estabilidade estrutural. Que no fundo tinha o mesmo espírito das coisas que o Anoso fez. Apesar deles terem feito independentemente e o Ismail fez antes depois com o trabalho do Anoso ele formalizou a ideia do que seria hiperbolicidade uniforme. E o exemplo dele é o seguinte é o que a gente chama de ferradura de Ismail. Você pega um conjunto aqui por exemplo esse quadrado amarelo aí você achata ele na vertical estica ele na horizontal e dobra. E vai fazendo isso várias vezes. Aí, ao invés de eu só ficar falando aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo que fica mais fácil de visualizar. Aqui nesse vídeo está ao contrário do que eu falei ele está achatando na horizontal esticando na vertical. Então, a cada iterado dessa função o nosso espaço que a gente vai considerar a função é só o que fica dentro do quadrado. O que sai do quadrado a gente corta e ignora. E aí, a cada iterado a gente vai obtendo esses conjuntos mais fininhos e mais deles. E a gente vai olhar para o conjunto limite dessa transformação como a interseção de todos os pontos que estão nas imagens para frente e nas pré-imagens que agora ele está fazendo a inversa da função. Então, agora ele está achatando na vertical e esticando na horizontal. E aí, quando você faz isso no limite você vai ter tipo um conjunto de cantor em uma dimensão e outro conjunto de cantor em uma dimensão. E aí, o conjunto dos pontos onde eles vão estar no domínio e imagem dessa função para todo iterado vai ser um conjunto de cantor de dimensão 2. Esse foi o modelo que o Ismail estudou. E aí, esse tem o mesmo tipo de comportamento de esticar em uma direção e contrair na outra que era o que caracterizava as coisas do Anosov. E depois que o Ismail veio formalizar que daqui a pouco eu dou a definição para vocês. E aí, nessa mais ou menos na mesma época o Jacobi Palles que é o matemático brasileiro e o Ismail que foi o orientador dele fizeram uma conjectura em que eles falavam quais eram as condições necessárias e suficientes para ter estabilidade estrutural. E quem demonstrou isso foi o Ricardo Manhã que é esse carinha aqui. Eu já vou falar para vocês quais são essas condições. Bom, agora eu finalmente vou definir o que é hiperbolicidade uniforme. uniforme. A gente diz que um conjunto é uniformemente hiperbólico para uma função f se para todo ponto desse conjunto a gente consegue dividir o espaço tangente do ponto em dois subespaços que vão essa decomposição vai ser invariante pela derivada e além disso no primeiro deles a derivada vai ser uma expansão uniforme e no segundo a derivada vai ser uma contração uniforme. Essa é a definição formal. Mas lembrem lá da ferradura está esticando em uma direção e contraindo em uma direção e esticando na outra. O espírito é esse. Só que isso tem que ser feito uniformemente e tem que ser invariante pela derivada. E aí se esse conjunto invariante for a variedade inteira ou o conjunto inteiro a gente diz que o mapa vai ser uniformemente hiperbólico. Isso também é muito chamado na literatura de difeomorfismo de Anosofi pela motivação de que foi o Anosofi a primeira pessoa que trabalhou com eles mais diretamente. E aí nessa tentativa de ilustrar de caracterizar a estabilidade estrutural primeiro a gente sabia que os difeomorfismos do Anosofi eram estruturalmente estáveis. E a gente queria saber que outras funções também eram estruturalmente estáveis quais eram os ingredientes necessários para ter a estabilidade estrutural. E a gente disse que um difeomorfismo ele é axioma A se o conjunto dos pontos não errantes o que são os pontos não errantes? são os pontos que voltam para perto de si mesmo não necessariamente sendo periódicos porque em dinâmica a gente diz que se um ponto é igual a algum iterado dele mesmo então ele é periódico. Isso é um tipo de recorrência mas tem outros tipos de recorrência por exemplo ser não errante que significa que você pega o ponto aí para toda a vizinhança dele essa vizinhança em algum momento ela volta para perto de si mesmo aí tem a interseção não vazia. É um tipo de recorrência tem vários tipos de recorrência na dinâmica né se esse conjunto aqui dos pontos não errantes que é um conjunto relevante do ponto de vista dinâmico ele for uniformemente hiperbólico e dentro desse conjunto os pontos periódicos forem densos aí a gente diz que a função é axioma A e qual é a motivação para essa definição né parece meio aleatório essa definição ela dá uma noção de hiperbolicidade global global em que sentido? não no sentido de que todo mundo é hiperbólico que seria ser anósofo né é no sentido qual é o conjunto que a gente precisa ter hiperbolicidade tem que ser um conjunto relevante do ponto de vista da dinâmica e aí esse conjunto é um conjunto que tenha todos os pontos recorrentes para uma noção de recorrência e que contenha densamente os pontos periódicos e aí o Manhã mostrou né em 87 como eu falei que a estabilidade estrutural é equivalente a ter um conjunto de duas propriedades uma é esse axioma A e a outra é uma propriedade de transversalidade forte que eu não vou definir mas basicamente significa que a direção de contração e a direção de expansão vão ser transversais é um pouco um pouco mais que isso mas por enquanto vou deixar assim agora eu vou passar para os exemplos né se vocês quiserem me interromper em algum momento fazer algum comentário tiverem alguma dúvida podem falar tá bom eu vou passar para os exemplos e aí a classe de exemplos que eu vou que eu vou definir na verdade eu vou dar exemplos específicos mas eles pertencem a uma classe que é bastante estudada que são os modelos mais algébricos né que a gente tem desse tipo de função então o espaço que a gente vai olhar vai ser o toro TN que a gente olha como toro plano né que é o quociente de Rn por ZN que é um espaço compacto em geral dinâmica hiperbólica a gente estuda em espaços compactos a matriz que a gente vai olhar aqui é a matriz A que é N por N com entradas inteiras como as entradas da matriz são inteiras elas preservam petores de coordenadas inteiras então elas estão preservando esse reticulado ZN como essa matriz preserva o reticulado ZN então a função que ela induz no quociente está bem definida e aí a gente tem uma função linear no toro e além de ser uma função linear do toro ela vai ser um automorfismo né se a determinante da matriz estiver em norma 1 ela tem que ser inversível né por quê? por que que tem esse essencialmente Z? porque a matriz A tem entradas inteiras então o determinante dela vai ser um número inteiro se esse número inteiro for um N diferente de 1 então quando a gente olhar para a inversa o determinante da vai ser 1 sobre N né e aí se esse N é diferente de 1 isso não dá um número inteiro e uma matriz que o determinante dela tem entradas inteiras não pode não uma matriz que as entradas são inteiras não pode ter determinante não inteiro e aí isso significa que a A apesar de em R e N ela ser inversível porque o determinante dela é diferente de zero né em TN ela não é porque a inversa dela não projeta isso pode acontecer então em geral quando a gente for falando de difilmorfismos né de dinâmica inversível a gente vai estar nesse caso aqui que o determinante seja 1 e aí o exemplo né esse exemplo clássico aqui essa matriz tem determinante 1 e ela tem dois autovalores um deles tem norma maior que 1 ele é maior que 1 e o outro é menor que 1 e aí isso significa quando a gente olha pra pra essa essa aplicação linear restrita aos altos espaços que aqui ela vai expandir distâncias por essa constante aqui que é maior que 1 no alto espaço V1 e no alto espaço V2 ela vai contrair distâncias por essa constante aqui que é menor que 1 isso aqui olhando no recobrimento no Rn no caso aqui no R2 aí se a gente quer passar a olhar como isso acontece no toro vamos ver como essa função o que essa função faz com o domínio fundamental então esse quadradinho aqui a gente pode ver ele como toro fazendo a identificação do quociente por Z2 que é colar esse lado aqui com esse esse lado aqui com esse e aí quando a gente como ela é linear pra saber a imagem dela basta aplicar aqui nos vértices e vai dar esse paralelogramo esse paralelogramo ele tem área 1 porque o determinante da matriz é 1 e essa função é inversível né então isso daqui vai ser uma uma é um recobrimento de grau 1 então isso aqui tem que dar exatamente o toro quando a gente divide os pedacinhos aqui nenhum desses pedaços vai quando a gente volta pra um domínio fundamental a gente olha pela relação de equivalência nenhum deles vai se sobrepor de fato se a gente volta aqui pro quadradinho original vai dar certinho o quadrado de área 1 certo esse aqui é o exemplo clássico de 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 esse é o caso algébrico e aí esse exemplo ele traz várias propriedades que a gente pode olhar a partir dele a primeira propriedade que esse tipo de função tem é a existência de variedades variedade instável e variedade estável com relação àquela decomposição do espaço tangente então lembre o espaço tangente de todo ponto ele vai ser a soma de eu desse ponto com S desse ponto esse aqui a gente chama de estável S de stable e esse aqui é instável U de unstable e aí essa variedade instável ela vai ser a gente tem esse eu quando a gente olha ele para todo X a gente tem um fibrado vetorial e esse fibrado vetorial vai ser integrável isso não é um resultado simples mas é um resultado bem clássico já da teoria que vai ser integrável e aí essas curvas integrais vão formar uma foliação da variedade que a gente chama de foliação instável e cada folha é a variedade instável passando pelos pontos daquela folha que vão ser tangentes as direções estáveis e tem essa caracterização aqui topológica ou seja do mesmo jeito que a gente tem contração e expansão de distâncias no espaço tangente a mesma coisa vai acontecer quando a gente olha na variedade que a variedade instável é aquela que os pontos vão se aproximando no passado quando a gente olha para os iterados negativos vão se aproximando no passado e vão se separando no futuro e a variedade estável são os pontos de um ponto são todos aqueles pontos que quando a gente olha para o futuro eles vão se aproximando que é aquele sentido de estabilidade que a gente falou que são um conjunto que todo mundo conforme você vai iterando vai convergindo para zero e aí quando a gente olha para esse exemplo do toro para cada ponto a gente tem a direção do alto valor um deles vão ser retas essas variedades estável e instável vão ser retas nas direções daqueles alto valores então para cada ponto você vai ter uma direção instável e uma direção estável e nesse caso particular as foliações vão ser foliações por retas mas pode ter situações mais complexas do que isso algumas outras propriedades que eu vou mencionar bem brevemente só para falar porque que motivou o estudo que mais motivou o estudo além da estabilidade estrutural que é a primeira propriedade desse tipo de função e o que motivou também que a gente tentasse generalizar para outro tipo de mais fraco de hiperbolicidade são essas propriedades uma delas é a transitividade a transitividade aqui não é a transitividade de grupo que para cada ponto você tem um elemento lado da ação que leva um no outro não aqui é do ponto de vista topológico eu devia ter colocado transitividade topológica o que que significa transitividade topológica a definição é a seguinte para todos os dois abertos U e V no espaço existe um iterado do V que vai ter interseção com U para espaços bem comportados que tenham uma base numerável de abertos e não tenham pontos isolados isso é equivalente à existência de uma órbita densa o que que isso significa né isso significa que a nossa dinâmica nesse espaço ela não pode ser decomposta do ponto de vista topológico você não consegue pegar dois pegar esse espaço e particionar ele em dois pedaços onde a dinâmica acontece em um a dinâmica acontece em outro e eles não se misturam não dá para fazer isso então a transitividade é uma maneira de dizer que a função está misturando todo mundo que não dá para decompor mais e é uma propriedade muito importante na dinâmica a transitividade topológica e aí tem uma conjectura uma conjectura sobre a transitividade topológica que diz que todo difeomorfismo uniformemente hiperbólico tem transitividade topológica e nessa essa conjectura é um pouco interessante porque a gente tem resultados de classificação das dinâmicas uniformemente hiperbólicas em variedades em geral e para esses todos os exemplos conhecidos que são exemplos algébricos ou relacionados topologicamente com exemplo algébrico essa propriedade está presente então ainda não sabemos se é verdade ou não não achamos contra exemplo acredita-se que sim uma outra maneira de olhar para a função do ponto de vista se ela é decomponível ou não é goticidade só que aqui era do ponto de vista topológico e aqui é do ponto de vista da teoria da medida então dizer que uma função é ergótica significa dizer que não existem dois conjuntos de medida positiva onde a dinâmica está restreita em um e não mistura com o outro e a dinâmica no outro pedaço também está restreita e não mistura com o outro ou seja você não consegue dividir o pedaço do ponto de vista da teoria da medida em dois conjuntos relevantes onde você consegue olhar separadamente não tem está misturando tudo então essas são duas maneiras de dizer de certa forma que a função está misturando as coisas uma é do ponto de vista topológico a outra é do ponto de vista da teoria da medida algumas outras propriedades elas são muito utilizadas assim do ponto de vista geométrico do ponto de vista da teoria da medida para mostrar propriedades desse tipo de sistema uma delas é a estrutura de produto global que basicamente diz que você tem se você pega um ponto x na variedade você pega um ponto y na variedade quando você olha para a variedade estável do x você olha para a variedade instável do y elas vão se vão ter uma interseção em um ponto isso pode parecer uma coisa ingênua sei lá mas isso é muito importante para mostrar várias coisas que demandam certas taxas de convergência entre distâncias de pontos porque aqui como você está na variedade estável então vai ter aproximação dos pontos então isso é usado na parte topológica também é usado para construir decomposições do nosso espaço em uma quantidade finita de conjuntos onde a gente consegue fazer uma codificação simbólica da dinâmica então você chama um conjunto de um outro conjunto de dois outro conjunto de três e aí se o ponto sai do um foi para o dois foi para o três isso vira um ponto no espaço de sequências então tem várias técnicas que são usadas eu coloquei essas propriedades aqui não só para motivar eu não vou também entrar em muitos detalhes mas não só para motivar a quantidade de propriedades que esse tipo de filmorfismo tem mas também para ressaltar como a dinâmica é uma área que está em contato com várias áreas da matemática está em contato com a álgebra está em contato com a geometria está em contato com a topologia só que aí eu falei tudo de bom dos difeomorfismos uniformemente hiperbólicos só que tem um porém ser um difeomorfismo uniformemente hiperbólico é uma coisa muito restritiva em toros todo difeomorfismo de anósofo ele vai ser topologicamente conjugado ou seja ele vai ser equivalente do ponto de vista topológico àqueles modelos lineares não tem mais aqueles lineares vão definir as classes de equivalência de que tipo de dinâmica pode ter com essa propriedade nos toros além disso em dimensão 2 e 3 as únicas variedades que suportam esse tipo de função são T2 e T3 primeiro você tem que que ter um fibrado vetorial que não se alume em nenhum ponto então a única variedade que dá é o T2 mesmo e aí o Franks mostrou que em T3 também a única variedade é o T3 então beleza eles são ótimos para aplicações eles tem um milhão de propriedades dá para provar um monte de coisas são maravilhosos top beleza mas não é toda a variedade que suporta e nas variedades que suportam as classes de equivalência desse tipo de função são só as lineares e existem outras variedades algébricas que não são o toro mil variedades sei lá que eu não sei muito disso mas enfim em que tem o mesmo tipo de classificação ou seja quando a gente olha para difeomorfismo uniformemente hiperbólico é muito restritivo então mais ou menos no finalzinho do século passado e no começo desse século os matemáticos começaram a expandir esse tipo de definição e aí as motivações são as seguintes eu falei aqui esse monte de propriedade como os difeomorfismos de anósfis eles têm estabilidade estrutural tudo que for propriedade topológica vai ser robusto o que significa robusto? significa que perturbações daquela função vão ter a mesma propriedade então se você tem aqui um F você olha para um G aqui se o F for transitivo e existe uma vizinhança do F que todo G nessa vizinhança é transitivo por exemplo então a gente diz que a gente tem transitividade robusta a estabilidade estrutural é uma coisa que garante essa robustez mas ela não é uma condição necessária a gente pode ter robustez sem ter estabilidade estrutural e aí várias propriedades que eram relevantes para o estudo da dinâmica foram encontradas em exemplos que não eram uniformemente hiperbólicos mas que tinham algum tipo de hiperbolicidade por exemplo ser transitivamente robusto foram encontrados exemplos o Manhã por exemplo introduziu um exemplo assim você tem aqui um ponto aí você tem a variedade instável dele que estável dele que contrai pontos aí você tem a variedade instável que afasta os pontos e aí em dimensão 3 você tem para um ponto P que a variedade estável tem dimensão 2 então aqui a variedade estável é essa que está aqui no não sou muito boa em escrever as coisas geometricamente enfim que está deitadinha assim é a variedade estável tem dimensão 2 só que para a mesma função um outro ponto pode ter a variedade instável de dimensão 2 essa daqui está expandindo e aí seria essa que está em pé assim seria instável e aí a gente se a gente tem hiperbolicidade uniforme isso não pode acontecer porque aquele aquela decomposição do espaço tangente ela vai ter as mesmas dimensões em todo ponto então nisso daqui a gente chama essas direções aqui onde pode mudar o comportamento de direção central essa aqui é a direção central do P essa aqui é a direção central do Q e aí quando tem esse tipo de comportamento que tem a direção uma direção com expansão uniforme tem uma direção com contração uniforme e uma direção complementar em que pode acontecer qualquer coisa pode nunca expandir pode nunca contrair pode expandir em um ponto pode contrair em outro ponto a gente chama isso de parcialmente hiperbólico que ultimamente é a coisa mais estudada em dinâmica hiperbólica é o que tem mais pessoas ativamente fazendo pesquisa nessa área e é uma área que já expande com relação a quantidade de exemplos né opa tirei o cabo do perdão já vou abrir de novo só um minuto desculpa eu estou espelhando espelhando a tela do tablet eu tirei o cabo não tem problema não a gente está apreciando a paisagem tá já expande a quantidade de exemplos com relação a dinâmica hiperbólica porque tem além de claramente contém todos os casos da dinâmica hiperbólica tem um monte de exemplos mais inclusive ultimamente um grande esforço de pesquisa ainda está sendo dirigido para classificar esse tipo de função só no toro de dimensão 3 sem contar outras variedades mais abstratas e toros de dimensão mais alta né então só no toro de dimensão 3 que a gente tem uma coisa de dimensão 1 aqui uma coisa de dimensão 1 aqui uma coisa de dimensão 1 aqui já houve uma conjectura né no começo do dos anos 2000 lá para 2005 o Henrique Pujals que era o professor do INPA agora está nos Estados Unidos ele fez uma conjectura que classificava esse tipo de dinâmica em três tipos e aí bem recentemente nos últimos 10 anos mostraram que existem mais tipos então aqui já tem uma riqueza dinâmica muito grande e existem tipos até mais gerais do que esse aqui a gente tem a decomposição dominada que é parecido com isso só que não precisa ter as mesmas taxas de expansão e contração basta ter uma decomposição do espaço tangente e que tenha certas desigualdades com a derivada e os não uniformemente hiperbólicos eles são estudados do ponto de vista da teoria da medida então ainda é uma função diferenciável ainda não é numa variedade só que na hora de falar de contração e expansão a gente vai usar algumas constantes que são relacionadas com a teoria da medida para dizer o que é o que contrai e o que expande a gente não vai usar a derivada isso também é uma classe mais geral ainda de exemplos que foi majoritariamente estudada pelo Pesinho e também é uma área de pesquisa bem ativa hoje em dia e também tem o caso dos não inversíveis que é a minha área do doutorado que também tem uma riqueza de comportamentos dinâmicos muito grande que é o que eu vou falar agora se vocês estiverem interessados nesses três casos podem olhar esse livro aqui que é do Cristian Bonatti do Lainzo Dias e do Marcelo Viana que é de 2006 não é muito recente mas ele tem uma revisão bem grande assim de vários exemplos e resultados dessa área agora eu vou passar para um exemplo que vai motivar porque que o caso não inversível ele tem uma riqueza dinâmica maior ainda em dimensão 2 agora eu vou pegar essa matriz que o determinante dela é 3 então de novo como as entradas delas são inteiras ela vai induzir uma função no toro só que essa função no toro ela não vai ser inversível apesar de ela ser inversível no R2 quando a gente projeta em T2 ela não é inversível aí os alto valores dela tem um com norma maior que 1 um com norma menor que 1 o λ1 então ele vai apresentar expansão nessa direção do auto espaço V1 e o λ2 vai representar a taxa de contração na direção de V2 e aí de novo a gente vai ver o que acontece no toro quando a gente aplica essa função linear olhando para esse domínio fundamental então a gente aplicou a função A e chegou nesse paralelograma de área 3 esse aqui vai ser uma função de recobrimento de grau 3 então cada ponto vai ter 3 para imagens então o que vai acontecer quando a gente pega esse ponto aqui que é marcando aí na imagem é o mesmo ponto no toro quando a gente projeta no toro esse representa o mesmo ponto eles são todos equivalentes quando a gente olha no recobrimento para ver como que é a aplicação aqui cada um deles vai ter 3 para imagens a gente está pegando A aqui em cima é inversível ela vai levar esse quadrado nesse paralelogramo então esse primeiro ponto aqui veio daqui esse aqui do meio veio daqui e esse aqui do cantinho veio daqui e esse veio daqui certo? então cada ponto tem 3 para imagens que é o grau da nossa função no toro ou seja a função não é inversível mas ela tem uma certa regularidade cada ponto vai ter uma quantidade constante de para imagens o que que isso implica naquele monte de coisa dinâmica que eu falei como cada ponto tem mais de uma para imagem isso vai influenciar na definição das variedades instáveis das direções instáveis porque lembra que tinha aquela caracterização topológica que usava as inversas que era deixa eu abrir aqui de novo a variedade instável ela usa as inversas só que agora eu não tenho a inversa de cada ponto eu posso fazer uma escolha tem uma quantidade não inumerável de inversas para cada ponto dependendo dessas infinitas escolhas que eu faço entre 3 opções no caso aqui que tem aquela 3 a variedade instável vai ficar tudo bem com ela nada vai acontecer mas a variedade instável pode pode dar algum problema e na verdade o que vai acontecer é isso pode ter mais de uma direção instável para cada ponto só que no caso dos lineares isso não vai acontecer porque a direção instável é justamente a direção do alto espaço associado ao alto valor de norma maior que 1 a gente diz então que é especial se tiver só uma direção instável para cada ponto aí nos anos 70 por que que isso por que que eu estou ressaltando essa característica da direção instável lembra a direção instável ela tem aquela caracterização topológica do limite lá C0 como tem uma caracterização topológica conjugações tem que preservar porque conjugação preserva tudo que é topológico a conjugação é uma equivalência topológica entre duas funções então se você tem uma função que tem uma variedade instável e bem pertinho dela tem uma outra função que tem uma quantidade diferente de uma de variedades instáveis não tem como elas serem conjugadas porque a conjugação teria que preservar essa quantidade de variedades instáveis e aí nos anos 70 eles já perceberam que isso era uma obstrução para ter estabilidade estrutural porque você não consegue perturbar uma função e achar uma pertinho dela e achar que todas as funções pertinho dela tem o mesmo comportamento topológico isso não vai dar e aí o Felix Pritzky mostrou em 76 que o endomorfismo de anósforo é a versão mais geral da dinâmica hiperbólica quando você leva em consideração a possibilidade da função ser não inversível vai ser estruturalmente estável sem somente se ele for inversível que era o caso já conhecido estabilidade estrutural ou se ele for expansor ou seja ele não tem a direção de contração ele só expande que já era um caso também já estudado antes disso ou seja além desses casos já conhecidos não dá para ter mais estabilidade estrutural quando a gente olha para o caso não inversível de maneira geral e esse trabalho foi feito simultaneamente independentemente com o trabalho do Ricardo Mané e do Charles Pug em 75 eles também chegaram à conclusão de que não podia ter estabilidade estrutural e aí o exemplo que o Pritzky dá em T3 se você pega uma matriz desse tipo para N suficientemente grande acontece o seguinte para um ponto X você consegue pegar vizinhanças do X e vizinhanças de cada pré-imagem do X então supondo aqui que tem a 3 pré-imagem você pega vizinhanças e vai pegando pré-imagem vai pegando pré-imagem vai pegando vizinhanças cada vez menores dentro dessas vizinhanças você faz uma perturbação dessa função linear A aí você vai conseguir uma vizinhança do A em que toda você vai conseguir para cada ponto construir uma F dentro dessa vizinhança que depende do ponto e que para esse ponto a F vai ter infinitas direções instáveis ou seja já acabou com toda a possibilidade de ter estabilidade estrutural só que ao mesmo tempo a gente ganha riqueza porque se no caso inversível todas as dinâmicas estavam na classe de algum na classe de equivalência de algum linear no caso não inversível isso não é verdade então existem muitas dinâmicas diferentes que ainda é uma área a ser explorada bom foi isso eu coloquei aqui uma imagem porque eu passei o seminário inteiro falando de história com vários homens que fizeram dinâmica mas eu queria falar que tem muitas mulheres na área de dinâmica e aí eu coloquei primeiro essas três aqui que são da comunidade internacional que são pessoas cujos trabalhos eu já li que foram importantes para a minha formação que são a Amy Wilson a Lassa Young e a Hannah Rodriguez Hertz e aqui nesse formato de U eu coloquei várias mulheres brasileiras que trabalham em universidades do Brasil e que participam da comunidade dinâmica que frequentam eventos que eu já fui sejam presenciais ou online que foram importantes para mim de alguma forma queria falar que elas são muito inspiradoras e essa imagem aqui do meu é do encontro brasileiro de mulheres matemáticas que teve em 2019 no INPA tem mulheres de todas as áreas não é só da dinâmica mas só para apesar da história da matemática ser muito masculina hoje em dia tem muitas mulheres trabalhando e isso é muito importante para mim e é isso obrigada muito obrigada Marisa já comentaram aqui que faltou a sua foto mas eu sei que a Marisa está naquela foto ela esteve no encontro brasileiro de mulheres na matemática inclusive eu também estou lá que sou de outra área totalmente diferente para reforçar que tinha gente de todas as áreas lá então te agradeço Marisa pela apresentação e abro agora para perguntas se alguém quer fazer algum comentário agora é a hora não, então eu vou vou perguntar né, tipo você falou aí de dinâmica hiperbólica né, inferindo então que tem outras dinâmicas e em particular aquela lista de propriedades que você mencionou inclusive deixa eu abrir minha câmera para ficar mais simpática se a lista de propriedades que você elencou elas são comuns nas outras dinâmicas que tem ou se é algo mais específico da dinâmica hiperbólica então a dinâmica tem esse paradigma de dividir entre hiperbólica elíptica e parabólica também né da mesma maneira como aparecem esses nomes em várias áreas da matemática eu não entendo muito de dinâmica elíptica eu sei a classificação no caso de bilhares né porque a minha dissertação foi sobre bilhares mas eu não sei sobre esse tipo de propriedade não sobre estabilidade esse tipo de coisa transitividade não sei não sei como funciona não manjo dessas áreas e aqui no Brasil a comunidade de dinâmica hiperbólica é bem forte né acho que é o maior grupo de que tem mais gente trabalhando na área da dinâmica porque justamente porque o Jacob Pales que é brasileiro ele fez doutorado com o Stephen Smeil que era medalha fios e veio para o Brasil e foi tendo filhos acadêmicos inclusive ele foi aluno do Wellington de Mello que foi professor do INPA que foi orientador não o Jacob Pales foi orientador do Wellington de Mello que foi orientador do Arthur Avila então tem uma linhagem bem forte de dinâmica hiperbólica aqui no Brasil você também falou né que dentro da dinâmica hiperbólica tem áreas que são mais pesquisadas né e a sua área especial não é tanto das coisas não inversíveis isso é como eu falei aqui no essas aqui são as mais estudadas né principalmente os parcialmente hiperbólicos pelo menos das pessoas que eu conheço dos grupos dos eventos que eu participo a mais estudada é a classe dos parcialmente hiperbólicos e essas outras duas elas são um pouco mais gerais e como a própria classe dos parcialmente hiperbólicos não é bem compreendida acaba que os focos dela os focos de estudo atualmente são mais nela e no caso dos não inversíveis a gente não entende bem nem no caso uniformemente hiperbólico apesar de já existirem algumas pessoas pesquisando o caso não inversível parcialmente hiperbólico mas não sei sobre os outros né porque cada um desses três aqui também poderia ser olhado o caso não inversível que classicamente é só estudar do caso inversível Obrigada Marisa alguém tem uma pergunta aqui o Marcos levantou a mão pode perguntar Marcos Olá Marisa agora sim estou aqui com a câmera pegada te prestigiando belaíssima palestra esclarecedora legal e eu tenho uma pergunta de ignorante para fazer que é a boa que é assim já tem estudos de dinâmicas em grupoides você sabe dizer que são estruturas que são mais fracas que então na dinâmica a gente estuda ação de grupos pode ser ação de semigrupo ou ação de grupo não conheço ninguém que estude ação de grupoides mas às vezes a variedade onde a gente está trabalhando é um grupo também é um grupo topológico é um grupo de li e aí eu acho que tem estudo de ações de grupo em grupoides mas não tem estudo de ações de grupoides não conheço pelo menos mas assim 90% da dinâmica é feita com funções com ações de Z e ações de R são pouquíssimas pessoas que estudam dinâmica de dimensão mais alta que a gente chama que seria para ações de ZN ação de RN para outros grupos então piorou ninguém estuda isso não não conheço pelo menos legal entendi obrigado de nada aliás se o Ulisses quiser falar de dinâmica de ações de grupos acho que ele mais um pouquinho mas não é realmente uma coisa é falar de ação de grupos outra coisa é o que existe de ação de grupoides que eu conheço não é propriamente da área de sistemas dinâmicos mas foi tema de uma das palestras do Coloque Brasileiro de Matemática esse ano que é que o pessoal estuda um pouquinho como que quer dizer existem certas relações que você define em uma variedade que formam um grupoide e tem a ver com as simetrias dessa variedade então grupos que podem ser relacionados aliás pontos que podem ser relacionados por simetria isso forma um certo tipo de grupoide que são aqueles grupoides das setas que são as setas que ligam pontos relacionados isso foi tema da palestra de uma moça que eu estou inclusive pesquisando o nome dela aqui eu boto no chat quando eu achar talvez seja alguma coisa um pouco na direção disso que você está interessado Obrigada botando a audiência para responder as minhas perguntas É claro é que a gente faz na conversa às vezes isso muda um pouquinho de área tem alguém para colaborar com a resposta Eu não sei eu estava pensando só deixar o Matheus aí levantou a mão também Marisa super legal sua apresentação a gente está meio perto então eu sei mais ou menos um pouquinho das coisas que você está falando mas eu não sei se não valeria a pena um pouco você falar de como você chegou nessa área para o pessoal entender mais ou menos qual foi o seu caminho até chegar onde você está agora Não sei é uma pergunta meio difícil porque basicamente eu estudei bilhares no mestrado porque bilhares são legais e eu era da aplicada e eu gostava de coisas que tinham mais motivação física e aí eu percebi que para conseguir avançar alguma coisa na área de bilhares eu tinha que saber muito a matemática que eu não sabia tem algumas coisas mais algébricas eu não sabia nada de álgebra porque eu estudei matemática aplicada no IME que basicamente é graduação em análise as matérias de matemática então eu praticamente não sabia nada de álgebra e pouca topologia eu falei eu não vou conseguir estudar coisas de bilhares sabendo pouco matemática então eu vou mudar para uma área que tenha mais coisas de teoria da medida mais coisas topológicas basicamente foi esse o meu viés e aí por ser eu já tinha participado de alguns eventos brasileiros eu vi que era uma área que tinha bastante gente então eu achei que seria é mais interessante teria mais gente para trabalhar junto foi mais ou menos esse viés aí quando eu me inscrevi para o doutorado eu conversei com alguns professores e um professor que aceitou trabalhar comigo em um lugar onde eu consegui bolsa foi o Regis é o meu orientador que é dessa área então foi basicamente junção de conveniências assim foi nossa quero muito trabalhar com isso porque medalha se eu trabalho não sou assim foi mais motivado pelas pessoas ao redor eu mesmo não sei se era isso que você queria ouvir Matheus foi tipo porque eu escolhi trabalhar com caso não inversível não sei porque o meu orientador falou ah olha isso daqui eu falei ah legal foi isso é sempre tem um papel ali do orientador né dando um direcionamento maior do que a gente está fazendo só por quem vai assistir a gravação depois não tem acesso ao chat aqui estava interessado na pergunta do Marcos também sobre grupo o Edson ele se passou aqui alguns links né então para quem estiver assistindo pode jogar lá no Google sobre o trigésimo terceiro Congresso Brasileiro de Matemática teve uma palestra sobre grupoides a busca por simetrias e mais além que eu imagino que deve ser isso que responde e também tem aqui um sobre dinâmica parabólica parabolic flows and slow chaos então talvez quem tenha se interessado vai gostar de dar uma procurada sobre isso acho que eu vou então encerrar a gravação por aqui e aí a gente fica para de repente fazer alguma pergunta mais informal para Marisa que fica só para os exclusivos né muito obrigada novamente todo mundo que veio aqui nos assistir e agradecer novamente a Marisa pela apresentação a Marisa a Marisa a Marisa a Marisa a Marisa Obrigado.